Em Manacapuru, uma adolescente de 15 anos foi estuprada. O suspeito é um mototaxista. Quem traz os detalhes é o repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo, o crime aconteceu na manhã desta quarta-feira ali no município de Manacapuru. A menina estava na vila tradicional, na rua Juvencio Soriano do bairro de São José. Estava a caminho do colégio, quando buscou um mototaxista e se dirigiu até a escola. Chegando em frente ao colégio, esta menina pediu para descer da moto, mas o mototaxista negou, dizendo que faria um retorno na bola do cirandeiro para deixá-la do outro lado da rua. Foi quando ele foi em direção à rodovia Manuel Urbano e quando chegou nas proximidades do bairro de Monte Cristo, ele encontrou um terreno baldio e lá acabou estuprando a menor de idade. E depois de consumado o ato, ele retornou e deixou a garota nas proximidades do colégio. Foi quando ela, desesperada, entrou na escola e acabou buscando ajuda. E, de repente, o Conselho Tutelar acabou chegando lá no local e levando a menina até a delegacia. Lá, ela falou tudo aquilo que aconteceu para as autoridades policiais e passou informações do homem, que agora está sendo procurado pela polícia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. E olha, um bebê de um ano de idade com síndrome de Down também foi vítima de estupro. O crime foi na Zona Leste, aqui de Manaus. A menina morreu nos braços da mãe, que tem problemas psicológicos. Patrícia de Paula tem os detalhes. O caso aconteceu nesta quarta-feira, por volta das 11h30 da manhã, no centro de compras da Zona Leste de Manaus. Segundo informações de funcionários e clientes que estavam no local, essa moça, que teve a identidade dela não revelada e também a idade, ela entrou neste local com a filha de pouco mais de um ano nos braços e chorando muito em busca da ajuda do Ministério Público. Ela já informou, assim que chegou no local, que a filha havia sido estuprada. Bom, conversamos ainda há pouco com a delegada Joyce Coelho, que é a da DEP, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, que fala mais sobre esse caso. A dificuldade é que a mãe apresenta transtornos psiquiátricos graves, a mãe é esquizofrênica, ela não consegue formar um discurso coerente, ela não nos deu pista alguma, a família tem algumas restrições de relacionamento com ela, então essa parte complica muito. A cestidão de nascimento é só no nome da mãe, ela falou que não sabe ao certo quem é o pai da criança, então é toda uma desestruturação familiar, moram num ambiente onde qualquer pessoa teria acesso, então a gente está primeiro esperando o resultado da perícia para poder fechar realmente essa atipificação e evoluir na investigação. A criança estava machucada, é uma situação que a gente não quer ver, criança nenhuma dessa forma. O tenente e um cabo da polícia militar ficaram feridos na tarde de hoje depois que a viatura em que eles estavam capotou durante uma colisão com um caminhão de lixo na Cidade Nova, bairro da Zona Norte, aqui da capital. A viatura policial estava em perseguição a dois criminosos em uma motocicleta no momento do acidente. Os dois militares foram socorridos e levados a um hospital. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, a dupla conseguiu fugir. E no momento do acidente, um homem ainda se aproximou do policial ferido e roubou o telefone celular dele. A denúncia feita aqui no Jornal em Tempo ontem sobre a venda de produtos adulterados nas feiras de Manaus repercutiu entre a população. Hoje nós recebemos novas denúncias de produtos possivelmente estragados em outras feiras da cidade. A polícia investiga o caso. Logo após a exibição da reportagem, a apresentadora Márcia Lasmar atendeu diversas ligações com denúncias e também cobranças sobre a fiscalização da venda desses produtos. Eles tiram o rótulo da validade, eles cortam com estilete e colocam um outro. Então tem que investigar o motocicleto do caminhão, os ajudantes, inclusive os fiscais da área. Exato. Aqui na colônia Antônio Aleixo acontece muito. A gente chega, vai comprar uma carne, vai comprar um produto que às vezes eles vêm com um objetinho que é grátis, eles retiram o que é grátis para vender. A reportagem flagrou a venda de produtos vencidos e adulterados em uma feira do São José na Zona Leste. A suspeita que levou à prisão de três pessoas era de que a empresa responsável por recolher e descartar esses produtos em redes supermercadistas, entre elas o Carrefour, revenderia os produtos com adulteração de datas de validade para pequenos comerciantes de bairros. O delegado, que vai aprofundar a investigação, informou que os presos foram liberados na audiência de custódia Diante disso, a remessa dos autos para a justiça será feita em 30 dias e não mais em 10. A polícia agora precisa chegar ao fornecedor desse material adulterado, pois este é um crime contra a saúde da população. Dois alegam que comprou de um desconhecido e um dos autores, em sede quando foram indiciados, quando foram ouvidos, interrogados pela autoridade policial pantonista, ele enfatizou que ele teria comprado de uma pessoa e que ele teria nota e que ele iria apresentar posteriormente. Mas não é só na Zona Leste que acontece esse comércio ilegal. Nos arredores do mercado Adolfo Lisboa e da Feira da Manaus Moderna, no centro, flagramos produtos suspeitos sendo comercializados. Esse vendedor tinha salame, sabão em pó e até cereal para mingau de bebê. Aparentemente, tudo na validade. Esse aqui está tudo na validade, né? Está mesmo. Esse aqui tu compra de quem? Frigorífico. Nesse outro carrinho, os salames estavam sem prazo de validade. Tinha até a embalagem amarrada com um pedaço de plástico. Já essas margarinas, que deveriam estar em ambiente refrigerado, eram vendidas a R$ 10. O responsável desconversou. Você estava ligando para o dono da mercadoria? Não, não. Vocês compram isso de quem? Não é meu não, eu estou só olhando. Só olhando? A fiscalização desse tipo de comércio é de competência da Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura e Comércio Informal. Mas parece que a fiscalização tem sido omissa em toda a cidade. Em nota, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, que é quem cuida das feiras aqui na capital, informou que a responsabilidade de fiscalização e apreensão de produtos vencidos é da Visa Manaus. Esse é um problema de saúde pública e nós estamos de olho. No próximo bloco, órgãos fiscalizadores devem apertar o cerco contra indústrias que descartam resíduos sólidos de forma irregular. É já já. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri